Mas faz, 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 pode bater Tudo mais você bate, mas eu queroółter você Música Ah não, pode舞i runter Aô não foi, que foi, que foi Música Pode me chamar de maçã porque eu sou assim Sinto o seu braço, eu não sou louco de mim Sou perfeita, sou esgraça, a paixão Fico e me vejo quando estou em suas mãos Me guardaria a casa, não sei que é a raça, o mal Eu quero você dentro desse jeito, cara de mal Fico e me vejo quando estou em suas mãos Fico e me vejo quando estou em suas mãos Obrigado.